Ei pessoas, tudo bom? Eu sou a Débora do Unipo, por favor e hoje o nosso contrarrega está participando e a nossa aventura da semana hoje é... a gente veio acompanhar a abertura das caixas no Clube do Unipo da Saraiva. Vem com a gente! Digão, diga oi! Oi! Não diga oi, diga dicão! Diga dicão! Segue sem ser vulgar, né amigo? Uma delícia! Não tem o cacife ainda pra sortear pra vocês hoje? Mas quem sabe no ano que vem? Mas tá à venda aqui na loja Eu não sei se ele entra nos 20% de desconto Ah, é que é lançamento! Então... Mas... Ele tá à venda aqui na loja e ele é lindão e ele é sobre todo o filme mas ele tem tipo aqueles... Segura aqui pra ele rapidinho Pode tirar! Obrigada! Ele tem aquelas informaçõezinhas de... que tem nos outros livros de AirPoder acompanhando assim... Sabe? Tipo post... Sabe? Todo cheio de... Eu tenho, mas eu não sei se ele tem aqui Mas esse aqui... E dá pra pode com certeza! Jura? Você tá dando essa araia quando você vai pedir uma coisa pela Amazon? É isso mesmo, Tássia? É, Tássia! Você não precisa voltar no que vem não, tá bom? Você não precisa voltar não, tá? E olha aquela velha no clube, tá? No clube, tá? Velha fora do clube, só eu! É... A gente vai lançar esses dois livros hoje Mas o bacana é que Animais Fantásticos tem tanto animal e é tanto fantástico, né? Que outras editoras também estão lançando outros livros diferentes sobre animais fantásticos E a Roku mandou pra gente Quatro tipos de marcadores diferentes Que eu também vou passar pra vocês Todo mundo vai ter marcador, então Que é sobre o que é do filme e o que é de personagens E essa foi da Roku E a galera tá lançando... A Roku ainda vai lançar o roteiro do filme Em português E a galera vai lançar o scrapbook do filme Ou seja, quem é fã Tá ferrado Tá ferrado Mas tudo bem Porque a gente é feliz Entendeu? Mesmo pobre É... Tem cada dia de parcela Tem pra isso Vamos usar esse poder mágico Essa palavra mágica Chamada parcelamento Tá? Doze vezes, gente São doze vezes de felicidade Entendeu? E sabe o que é legal? Se você parcela Você tem desculpa pra não emprestar o livro Você fala Sabe por que? Eu não posso emprestar e eu tô pagando Ó... Ó... E aí você não paga de antipática Entendeu? Perfeito É perfeito Ah, lindo Esse é o... É o original, né? Inglês Então, temos isso Quem não tem senha Dessa daqui Aperta Mostra aqui ó E lá tá A Misséia É... Essa senha vai ser pro sorteio, tá gente? Não precisa de sorteio Ah... Tem também no sorteio Tipo, trinta bolsas dessa Tipo, trinta bolsas dessa Mais vendido Mais vendido Mais vendido da Saraiva De Botafogo pra Shopping Não precisa falar Vamos tornar o seu fã agora Mais vendido dessa Saraiva também, né? E aí É porque ele tá entre os mais vendidos da Saraiva De Botafogo pra Shopping Eu bem que escrevi Eu que fiz E aí E aí Então vai sortear também Que ele tá aqui Vários outros que eu também vou comentar Ao longo do clube E... Ah... Eu trouxe também vários Eu só não contei Então eu não sei quantos tem Mas eu acho que... Assim... Eu vou botar no sorteio E aí se sobrar depois vocês Se viram É... Esse aqui ó Que a seguinte mandou Que é o poster Que é da capa do novo Da Diário Frumida Então... Tem também pra vocês Tá? Ai, olha! A Bolívia tá aqui atrás Agora também É porque é da editora seguinte Tá? Gente... Então tem muitas novidades Pra vocês hoje E tem marcador dessa Que eu sei que vocês gostam, né? Aí eu guardei o ano todo Pra trazer aqui no final Falei... Toma! Né? Não vai ter spoiler Bom... Vamos começar agora oficialmente Com o tal grão A gente da introdução Da festa continua É... Primeira vez de várias pessoas Aqui no Clube do Livro, né ? Levanta a mão quem é a primeira vez Êêêêêêê!! Bem-vindos... Deve só levantar mão eu te ab 48 Ah, é... Primeira vez hoje Bem-vindos Espero que vocês gostem Que vocês voltem Te vi, gato Arrasou É... Qual é a ideia do clube? Tá? É... Essa galera do café é muito empolgada, vocês vêm ouvir muito a voz deles durante o evento todo, porque eles não param, entendeu? Não param, não notam nada, eles estão empolgados, a galera do tipo assim, minha opinião é essa, gente! A ideia do Clube do Livro surgiu há sete anos, então o que acontece? O clube é mensal e esse ano ele completou sete anos, então se vocês estão vindo pela primeira vez, vocês devem estar se perguntando onde eu estava nesse tempo todo, o que eu não sabia. Pois é, então assim, sigam o Clube do Livro no Facebook, que é Clube do Livro Saraiva RJ, tudo junto, sigam lá que eu já vou avisar quando vai ser o, assim que tiver a data do ano que vem, eu aviso, essa é a última edição desse ano, tá? Então o clube fecha, encerra os seus trabalhos em 2016 hoje, mas volta no ano que vem, então, mais um ano de Clube do Livro. E a ideia do evento é basicamente a gente falar sobre livros, não somente porque, ah, eu adorei esse livro, é muito bom, eu comprei, não. Nem do tipo, ah, é horrível, não deve ter sido escrito, horrível, não. É a gente entender o porquê que eles funcionam, porquê que eles não funcionam pra gente. Às vezes vocês têm livros que adoram e que todo mundo odeia em volta de você, ninguém entende como é que você gosta tanto daquele livro, mas você adora e ama e relê. E às vezes tem gente que ama um livro e você fala, nossa, é incrível, é maravilhoso. Você parou pra ler e falou, nossa, né? Água de salsicha, né? Não tem gosto, não tem nada, não tem cor, não tem substância, nem serve fazer o molho, sabe? E então pra gente conversar sobre isso aqui. Uma coisa que eu peço hoje pra vocês é, geralmente, o clube fala sobre vários temas, ele é um evento temático de acordo com o mês, às vezes a gente traz autores pra lançarem livros aqui, como foi o caso da Karina Risse, Bianca Briones, Cris Salles, que está aqui, que veio ao clube também. Aê! Que eu acho lindo, que é criado o clube, agora é uma mega autora maravilhosa, que foi indicada por várias pessoas também na revista Atrevida desse mês. Falo porque eu também estou nessa revista. A capa é do Luan Santana, mas eu nem ligo. E é muito legal a gente ver pessoas que vinham ao clube e agora também estão publicando os próprios livros e fazendo os próprios eventos e blogs e tudo mais. Então isso é muito, muito legal. O tema desse mês, ele é o lançamento de Animais Fantásticos, dos dois livros da HarperCollins, mas não somente. Eu acho que a gente tem que conversar um pouquinho sobre Harry Potter, um pouquinho sobre as coisas que estão cercando o filme, que eu acho que é importante a gente debater. E, obviamente, falar sobre muitas coisas que a gente curte e deixa de curtir um balanço literário do mundo. Um balanço literário é ótimo. Fecha pra balanço literário. Pra quem não sabe, oi, meu nome é Frini. E as pessoas vão usar... Oi, meu nome é Frini. Eu tô há 15 segundos sem... Obrigada, gente. Aquele momento é leitores anônimos. Esse ano foi muito especial pra mim porque eu lancei o primeiro livro. O primeiro, ele já veio em segunda, em 2017. Animais Fantásticos. A primeira vez que eu ouvi que iam fazer o filme, a primeira coisa que eu pensei foi naquele livrinho. Né? Negócio assim. Numa descida de elevador, você lê o livro todo. O bichinho é muito fininho. Quando falaram, ah, vamos fazer um filme. Vamos fazer três filmes dele. Eu fiquei assim... Da onde? Aí eu falaram, não, são três, não, são cinco. Eu falei, Jesus! Escreveram uma música que eu não li, né? Como assim? E aí eu falaram, não, mas é só... O livro não é só esse que você tá vendo. Ela tava no roteiro. Eu falei, ah, legal, então vamos ver, né? Aí no meio disso tudo sai Criança Amaldiçoada. E foi super legal. O que divide opiniões? Até porque nós lemos um roteiro de uma peça. Nós não vimos a peça. E isso é diferente. Oi? Vai, esse é o roteiro que a gente leu. Foi o roteiro de ensaio. Então, provavelmente, o que tá rolando agora, se você levar o roteiro pra dentro da peça e acompanhar, vão ter falas que não vão bater. E provavelmente movimentações. E aí eles vão... Isso se não alterarem cenas por completo, tá? E aí vai sair uma outra versão. Porque, né, gente? Vai ser assim, né? Vai ter uma versão definitiva que aí a gente vai ver depois. Eu espero que algumas coisas sejam consertadas nessa versão definitiva. O único problema é que eu queria muito que fosse consertável. Muda a peça inteira. Então, não vamos entrar nisso também, porque também não quero spoiler. Todo mundo já leu. Quem não leu, queria ser mal de soada. Ótimo. Então, não vamos ter spoilers nela aqui também, tá? Não, não. Não. Ah, não. Final do set. Gente, todo mundo leu o set do Harry Potter, né? Aí foi lá, não tem como defender vocês. Clipe de que, mulher? Ah, a gente pode começar o ano que vem falando deles, que ainda não tem problema de spoiler. Fala, Tássia, ela tá falando... Ah lá, ela tá falando sozinha, olha lá. Eles trocam o que falam o que do... No final do século, no século, no século... De você, o personagem que diz, falou, fala. Gente, se o problema fosse só esse... Eu estaria muito feliz. Eu ia ficar assim, ah, isso é de confundir, meu Deus, não. Mas isso tem sete filmes que fazem isso. Tem sete filmes, oito filmes que fazem isso. Tipo, oito filmes que eles coacham algumas coisas. Mas assim, quando eu vi o Animais Fantásticos, eu fico assim, poxa, como é que vai sair tanta coisa de tantos filmes com um roteiro tão pequeno, né? É um livro de referência, né? É o livro que eles estudam em Hogwarts. E aí, quando eu vi... E eu tava sentindo completamente desacreditada. Sabe aquele momento de, tipo, Ah, minha fase de hipótese já passou. Já passou. Já chega. Eu nem gosto mais tanto. Aí, sai o primeiro teaser. E aí você vê o logo da Warner com aquela música. As lágrimas correm. E aí você fica, eu tô aqui, eu não te abandonei, fica comigo, né? É o momento, automaticamente, você volta às suas origens. E aí eu vi o primeiro trailer e eu fiquei assim, gente, que sensacional. E eu quero ver esse filme, meu irmão. Porque, quando eu fui para os Estados Unidos, eu já fiquei assim, é? Pra que, gente? Né? Legal. Pra que os Estados Unidos? Isso no primeiro. Aí surge o Colin Farrell. Eu fiquei assim, tá. Virou Hollywood, não quero mais isso. Não me representa. Joga pipoca na TV. Né? Aí começa, aí passou esse, eu fiquei meio assim, ah, tá bonito, mas... Quando veio o segundo trailer, que aí veio mais coisas, a gente viu mais coisas, eu fiquei assim, tá, tudo bem, eu posso ignorar o fato que o Colin Farrell é o Colin Farrell. Igual quando a gente ignora quando lê, sabe? O personagem tal é louro, pra mim ele é moreno. Dane-se, ele é moreno, entendeu? Então, assim, eu ignoro o fato, deixa pra lá. E eu gostei do contexto, da época que se passa nos Estados Unidos, no contexto histórico, com o que que tava rolando, em paralelo ao mundo trouxa ou não-mago, e o mundo bruxo. E eu achei isso muito legal, falei, poxa, que bacana isso, legal. Aí eu comecei a fazer as contas. E a gente começou a loucubrar em teorias. E aí eu falei, peraí, mas essa época, então, seria quando o Grindelwald ia tá começando a botar as manguinhas de fora. Eu falei, oh, maneiro. Aí eu comecei a rezar. Aí eu falei, cara, por favor, isso tem que tá no filme, não sei o quê. E aí os atores começaram a dar entrevistas falando, olha, então, se vocês fizerem as contas, é quando o Grindelwald começa. Pois é, e são vários filmes. Aí a Rowling vai e fala assim, então, tudo que eu sempre quis, quando as duas histórias começam a ter links, e quando as pessoas entenderem a história que eu realmente estou contando, aí eu conflito quase para o meu ataque cardíaco, sabe? Eu fiquei assim, uh, passando val, porque Jesus, né? A gente enche o saco de marotos, né? Aí ela fala, não, tudo bem, eu não vou te dar isso, mas eu vou te dar isso aqui, né? E aí você, o que que faz? Você chora, compra o ingresso e tira a sua varinha do armário, né? E fica lá, amarradaça, né? Aí eu ainda parei para pensar assim, qual que eu levo, né? Porque a gente, é, então, isso é muito legal. Só que aí começou uma situação mega complicada. Estava todo mundo mega empolgado, soltando fogos para ver Animais Fantásticos e Onde Habitam no cinema. E aí saiu o anúncio de que o Jimmy Depp seria o Grindelwald. Assim, eu não quero chegar a falar para vocês, ah, eu sou favor, eu sou contra, eu vou dar opiniões aleatórias, eu quero que vocês me digam o que vocês acham e eu não quero que ninguém entre na porrada com ninguém aqui por causa disso, tá bom? Notam que eu olho para cá porque as pessoas são empolgadas, entendeu? O que que acontece? A primeira coisa que eu pensei, eu juro por Deus, a primeira coisa que eu pensei, eu falei assim, ah, não, cara, Jack Sparrow, nada a ver. Porque, né, há muito tempo ele continua assim, né, o tempo todo assim, ou com aquela vizinha do Willy Wonka, eu sou o Michael Jackson, né, estranho. Aí, quando eu pensei, eu falei, desculpa, ele não é o Grindelwald, sabe, tipo, eu não quero ver um Jack Sparrow travestido, sabe, não quero, não gosto. Eu já tinha o Colin Farrell, aí o Johnny Depp falei, pronto, daqui a pouco, sabe, quem vai dirigir é o Tim Burton, entendeu? Nada contra, mas não é Harry Potter, entendeu? Então, eu fiquei raivosa por causa disso, mas eu falei, ah, cara, por favor. Aí eu comecei de novo outra reza forte. Por favor, que ele não escolha o meu personagem. Por favor, senhor, que ele não escolha o meu personagem. Porque o personagem é sensacional, né? Ele é um personagem, para quem não lembra, o que eu acho difícil, mas vamos contextualizar porque é legal. Ele era o mega, assim, braço direito de tudo do Dumbledore. Eles criaram toda uma história juntos e, tipo, vamos, os bruxos não têm mais que se esconder, XPTO, né? Vamos ser felizes e tal, ótimo. E aí, ele meio que surtou na batatinha e falou, não, nós vamos dominar o mundo e humanos estarão subjugados, obrigada, abaixo das nossas botas e isso aí. E aí, o Dumbledore falou, então, cara, te considero pacas, mas tenho limite, né? E aí, eles entram numa batalha mega bizarra. E aí, gostou dos inferiços sonores? E aí, o Dumbledore não mata o cara. Porque, né, gente, o Dumbledore é bonzinho. E o Dumbledore aprisiona ele. E aí, ele fica lá, remoendo a vida dele, preso. Aí, Valdinho, muitos anos depois, isso aí, não, não, não. Valdinho, atacado, que não tem nariz. Dando lá o streaming dele, tipo, vou matar todo mundo. Vai atrás do Greenwald e fala, Grindy, então, você é vilão, eu sou vilão, vamos ser vilão junto? Me conta aí, cadê a varinha das varinhas, que é a pior tradução da face até. Me conta aí, cadê a mágica, varinha maravilhosa, né? 2.0, incrível, híbrida. É, pra eu poder dominar o mundo. E aí, o Grindelwald olha e fala assim, então, eu tava super esperando que você ia chegar aqui. Que muita coisa ainda que você não entende. Uma delas é que eu não vou te contar. Imagina a cara, o erro do Dumbledore. PAM! Oi? É, é, o mesmo da Vida Brasil. Próximos capítulos. Eu fiquei assim, imagina a cara dele, tipo, como assim? Não tava no script isso? Para, deixa eu voltar. Vou falar de novo, somos vilões, né? Aí ele fala, não, não vou contar. Porque o Grindelwald é aquele vilão que, ah, eu acho muito incrível, esse tipo de, tá vendo, eu fico nervosa. É, porque é um escrita que não é vilão do tipo, rar, 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 vou mandar matar todo mundo, porque eu sou muito ruim, olha para mim, eu sou ruim, eu sou vilão. É, não, ele acreditava muito numa coisa, tanto que ele deturpou essa coisa. E aí ele foi aprisionado pela pessoa que ele mais considerava, ele ficou décadas preso pensando nisso, ele tinha a oportunidade de falar, tranquilo, você quer a varinha? Vamos junto que eu te mostro. Porque, né, gente, trabalhar com vilão tem que ser ele, né? E tem gente, ele podia sair e chegar lá e tipo, ha, ha, eu também sou o vilão e agora eu voltei, sabe? Não, ele simplesmente olhou para o Voldemort e falou, olha, basicamente, né, tá errado, eu não acho que vai dar certo o que eu tô fazendo, eu não vou te ajudar. E ele, ah, eu vou te matar, dane-se, você tá me fazendo um favor. E aí o Voldemort fica atacado, pá, sabe? Mata ele, tipo, também não quero mais, sabe? Sai, zangadinho. Mas o que eu acho sensacional nesse vilão é isso. Ele podia simplesmente sair, rir na cara das inimigas e falar, ui, voltei, né? E não, ele escolheu ficar do lado certo. Isso é incrível. Ele, eu não sei nem se ele se redimiu, ele entendeu, sabe? Ele entendeu, ele não pediu desculpas pelo que ele fez, ele provavelmente faria as coisas de novo, mas ele parou e falou, não, eu não vou me dar continuidade a isso. Isso é incrível. E eu não quero que o Jack Sparrow faça isso. Entendeu? Porque imagina ele lá, todo ferrado, aí entra, olha só, que as meias da varinha, depende, cadê o drone? Se não tiver um, eu não vou. Ai, cara, ai, aí me deu raivinha. Vai ser uma experiência diferente, está sendo uma experiência diferente, mas eu acho que vocês vão embora. Mais alguma pergunta ou informação sobre animais fantásticos que vocês queiram conversar, explicar? Oi? Claro, pode falar. Uma questão que é importante pensar também para reflexão é, até o Finneus Nydels desconstruir a ideia que a gente tem da Sonserina, a gente passa por quatro livros só detonando Sonserina. Eu não sou Sonserina, eu sou por final. Mas eu vejo muito essa questão assim, primeiro é o Draco, que é o cara metido, que anda com dois bocóis. É igual o James. Chega na Câmara Secreta, ele continua ficando cada vez pior, fica cada vez pior, querendo matar os trouxas e rezando para o Basirismo pegar alguém. Prisioneiro de Azkaban, pior ainda, que aí fica perturbando o Herro com a história dos lamentadores. Depois vem o Cálice de Fogo, que o Moody chega a transformar numa doninha, bem feito. Então, assim, até o Finneus Nydels chegar, é uma longa jornada só, deturpar a Sonserina. Então, assim, de alguma forma, a gente fica com a ideia errada, a gente fica com a ideia errada, até o Finneus quebrar isso. Então, é muito tempo construindo uma ideia ruim sobre a Sonserina. Talvez por isso que a galera tem que ficar com essa ideia. concordo, peraí, tem uma organização aqui que eu não posso escolher mais, pronto. Concordo. E, só que, o que que acontece? Você tem a saga escrita, não exatamente pelo ponto de vista, porque não é a primeira pessoa, mas a terceira pessoa que segue o Herro. Ele é um moleque que foi criado com descaso. Ele surge na escola, de repente, sabendo que ele era o salvador do mundo. Ele não sabia disso tudo. Ele foi criado com os pais, os tios falavam pra ele que os pais eram ninguém, que o pai morreu, não sei de carro, não era, não sei o que, só esculachando ele. Então, ele é totalmente sozinho. Quando ele chega lá, ele fala, nossa, então quer dizer que o pessoal era legal, que os pais eram bacanas, e ele se agarra a essa noção. O problema é que aí você tem pessoas, porque a primeira coisa que o Draco fala pra ele, ele tenta ser amigo dele. Ele entra no tipo, peraí, você é influente? Então, eu quero ser seu amigo, porque eu sou influente. Ele foi no esquema ambição. E o Harry falou, não, tudo bem, estou de boas aqui, porque eu conheci o que é o Ruivo, o Marinho Sujo, que é gente boa, e eu estou com ele. Ele esculachou o Ron e falou, cara, por que ele se identificou com o Ron? Por mais que o Harry seja um filho único, e muito esculachado, o Ron, eu falo que ele é um caçula, porque a Ginny é a única menina. Então, por mais que ela seja caçula, ela é diferenciada, porque ela é a única garota. Mas, ele é um menino, que tudo que ele usou foi de segunda mão dos irmãos, os irmãos se destacavam em tudo, e ele era o que ainda não, porque ele está entrando agora. Então, ele e o Harry se identificaram por causa disso. E o que eu acho muito legal, que eu acho que o que mostra quem é o Harry, é que no dia que ele encontra, que ele fala assim, ah, você quer alguma coisa do carrinho, dos doces? Isso no filme, tá, gente? Mas no livro é meio pra ele, eu até nem lembro direito, porque se eu estiver errado. Que o Ron fala assim, não, tudo bem, eu não preciso de nada, porque ele custa caro. E o Harry fala, não, não, tudo bem, a gente compra tudo. E ele divide isso com o Ron, isso é muito legal, era um garoto que ele nunca teve nada, e quando ele descobre que tem tudo, ele divide. E o Ron é a primeira vez que dividem com ele, que não é esculachado, sabe? O que eu acho sacanagem é que o resto do pessoal do trem, que eles compraram tudo, ficou o resto do pessoal do trem sem doce. Eu acho isso um absurdo, ninguém nunca fala sobre isso, entendeu? Foi todo mundo com fome, até Hogwarts, entendeu? Aí caiu, não importa, eu acho isso um absurdo. Aí o que que é? O resto era tudo sem glúten, e sem lactose, e sem gosto, entendeu? Eu acho isso um absurdo, tudo bem que tem a varinha mais, que fala assim, surja tudo de novo, enfim, entendeu? Eu acho que isso mostra muito. E o Draco, ele é um personagem, ele é o clássico moleque mimado, ele não é um vilão, ele não tem cacifre para ser vilão, ele é um bully, ele é um garoto ignorante, que ele é abastado, ele tem dinheiro, ele tem poder, ele tem status, ele é um moleque bonito, quer dizer, ele tem tudo, ele tem a faca e o queijo na mão, e ele tem a faca e o queijo na mão, e ele tem a pipoca, sabe? E ele repete o que o pai fala em casa, sendo que como a situação aperta, o pai treme nas bases, sabe? Tipo, inúcios e bocó. Tudo bem que o Jason Isaacson, espetáculo, não, 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 ele sabe que eu tenho um problema, gente, sou fã agora, né? É, mas, ele é, ele repete, é a mesma coisa, o pessoal fazendo pras eleições aqui, ah, eu sou a favor do tal, eu sou a favor, molequinhos falando, é isso aí, porque fora a Dilma, exemplo, tá gente, sem partido político aqui, fora a Dilma, é mesmo, por que você quer tirar a Dilma do poder? Porque meu pai falou que ela é ruim, você não tem argumento, você tá repetindo o que eu tô ouvindo em casa, sabe? E o Draco é assim, e o Harry não tem isso, porque ele não tem casa, o que é bizarro, ele não tem paz, então ele vai quebrado, aí o que acontece, ele vai, ele tem a péssima experiência com o Draco, e os dois bocóis, que são as senhorinhas, aí, depois disso, ele conhece o Sleep, que tinha, tem problemas, de vários tipos diferentes, contra o pai do Harry, né? Não, é inadmissível, várias coisas que acontecem, mas ele tem pessoas que estão feridos, então eu fico assim, tudo bem, eu tomo conta de você, sabe? Mas ele tá errado, eu quero tirar os problemas, ele, nenhum personagem repórter faz uma mensagem com ele, eu acho isso um absurdo, eu vou te ver pra louro, tá pensando o que? Só foi ninguém conversar dia do 12 de outubro, e aí o que acontece, você, o Harry olha, ele chega a ser a conclusão, se você ver isso, a gente é um cara, porque é isso, e como a gente segue ele, a gente não vê muitas opções, sabe? Não, o vó do Mano Sonserino, o que eu acho legal, é que, oi? Mas isso quer dizer que todo vilão é Sonserino, mas liga do Sonserino, não, ah, tá vendo? É igual Tostinhos, mas vocês são muito jovens, você sabe, mas o que eu acho, eu ia comentar também, que ele começa muito jovem, você vê, você, 10, 11, 11 anos, você é aquele mundo, o filme da Disney, ou é bom, ou é ruim, ele vai crescendo, vai vendo, tem o mundo, tem o mundo, tem outros pontos de risco, não é necessário, quantas vezes, assim, eu já estava na faculdade, quando eu comecei a ler Harry Potter, eu estou na sua frente, desculpa, eu já estava na faculdade, quando eu comecei a ler Harry Potter, tá? Mas quando eu vi, que tinha pessoas, que as vezes a gente julga, sem conhecer, a gente entra numa de tipo, ah não, todo mundo que faz isso, eu nem, ah não, porque todo mundo que passa por isso, é errado, e aí, quando a gente vê, o protagonista pensando nisso, e aí ele toma o pesco, o tapa de outro personagem, então ele não toma mais bem assim, quando o Harry descobre, um segundo livro, que assim, eu acho que é um dos filmes, um dos livros mais fracos na saga, Harry Potter, é o Câmara Secreto, mas ele tem, ele sofre daquele problema do segundo livro, o primeiro livro é muito bom, aí o segundo dá aquela barrigada, e o terceiro é excelente, mas ele tem um tema incrível, que eu acho que é o que salva o filme, que salva o livro, no caso, nem é tão, não é tão incrível no filme, mas eu acho que é o que salva o livro, é o tema todo de identidade, o Harry entra em uma frase de identidade, no segundo, que ele descobre, que ele fala, parcelton, isso, gente, eu não consigo falar isso em português, porque é uma palavra dessa, orfideoglota, não é isso? isso, ou a filha de olá, ele fala com serpentes, tá, e ele descobre que, ele ainda não sabe, agora, vou falar uma história, que ele ainda não sabe que ele é um horcrux, ui, pronto, falei, ui, ele ainda não sabe, se você falar, estragou pra mim, tá errado, tá atrasado, mereceu, tá, então, pronto, ele ainda não sabe disso, a gente ainda não sabe disso, mas, a gente ainda nem sabe que são horcrux, eu sempre tenho medo de falar horcrux, né, porque eu falo, não, porque tem os horcrux, não, os horcrux, tudo igual, ele não sabe disso, e ele descobre que isso, o Voldemort também tem, ele também é um videogoto, e aí ele começa a achar que ele tá errado, porque, por causa do diário, eles, obviamente, o Voldemort, ele é aquele diabete no teu ombro, que ele fica, então, mas você não precisa fazer isso, se você fizer isso, ninguém pode te julgar, e tal, e ele começa a levar o Harry, tipo, pro lado do inimigo da força, e o Harry se identifica com algumas coisas, porque o Tom Riddle também era alfa, ele também não tinha, é, paz, não tinha referência, ele não foi tratado com carinho, no caso, e é isso que mostra que as escolhas que a gente faz, é o que tornam a gente, a gente que a gente é. Tchau. Tchau.